Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vim aqui bem vida real mesmo, bem mãe, contar pra vocês um pouquinho sobre o meu pós-parto. Então, hoje, vocês estão vendo o vídeo na sexta-feira, faz 16 dias que Bernardo nasceu, e pra mim é a fase mais difícil, gente, que eu sempre falei pra vocês. Sempre falei em todos os meus vídeos que era o pós-parto, que era até esse terrível chamado Baby Blues, que nada mais é, gente. Baby Blues, pra quem não conhece, é como se fosse uma... não é depressão, porque ela dura pouco, então no máximo aí, no máximo um mês, 30 dias, né? É sempre depois do parto isso que acontece. Geralmente, acontece três dias após o parto, que é quando a mãezinha chega em casa com o seu filho, enfim. E aí, é uma bomba de hormônio, né, gente? É uma bomba de hormônio tudo aqui dentro. Tanto é que quando a gente... toda vez que as minhas três gestações, cada um eu senti uma coisa, sabe? Até depois eu vou fazer um relato de parto falando o que eu tinha sentido e tal, mas é tanta bomba de hormônio que são sensações completamente diferentes, assim, na hora, assim, sabe? Quando a gente tem o filho, então... parece que... parece que deixa, desce assim, ó, pá, a bomba de hormônio. É incrível isso. Enfim, então, mexe com muita coisa aqui dentro. O Baby Blues, ele... como que você identifica o Baby Blues, que uma mulher tá com o Baby Blues? Quando ela tem um vazio muito grande, melancolia, choro, vontade de chorar, às vezes a mãe tá chorando, não sabe nem porquê que tá chorando, mas tá chorando porque isso alivia ela. Enfim, eu vou falar o que que eu sinto, tá? O que que eu tô sentindo esses dias, eu tava sentindo. Eu tô tomando, gente, um fitoterápico que minha médica receitou, então, assim, caso você esteja no pós-parto também, assim como eu, e tá sentindo... tem Baby Blues e tá sentindo essas mudanças hormonais no seu corpo, essa mudança de humor repentina, até porque privação de sono, isso tudo mexe muito, gente. Não é só a bomba de hormônio do pós-parto, sabe? A questão da privação de sono, de você não dormir, de você ficar acordada, às vezes, a madrugada inteira com o bebê no colo porque o bebê não quer ficar no berço, ou porque ele chora a cada 20 minutos, ou porque ele chora a cada uma hora. Enfim, tudo isso faz piorar a situação do Baby Blues, no caso, né? Mas, assim, no meu caso, gente, eu estive nas três gestações. Na primeira gestação, quando eu tive o Henrique, o meu pensamento era muito bizarro. O meu pensamento era, o que que eu fiz da minha vida, cara? O que que eu fiz? Tipo, eu tava dormindo bem, eu tava tudo bem. O que que eu fiz da minha vida? Claro que isso passa. Tipo, a minha maior preciosidade hoje são os meus filhos. O pensamento, quando eu tive o Henrique, era esse. E eu não sabia, na época, que existia Baby Blues. Eu nem sabia o que que era isso, gente. E aí, eu fui descobrir depois, porque eu tava com esse pensamento. Eu falava, gente, que estranho, como assim eu tô pensando isso? E aí, eu perguntava pro Guilherme, o Guilherme falava, amor, não, tipo, não tô pensando isso. Eu falava, mas por que que eu tô pensando isso? Eu sou a mãe, sabe? O que que tá acontecendo com a minha cabeça, comigo? E do Henrique foi isso. Do Guigui já foi diferente. Era um pensamento, assim, que é o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo hoje, no caso. Preciso da atenção pro Henrique, eu não consigo dar atenção pro Henrique. O Henrique é a minha vida, tipo, eu preferia, eu queria muito mais atenção pro Henrique do que pro recém-nascido. Que era o Guigui, no caso, sabe? E eu lembro que eu tava assistindo os vlogs anteriores, que eu filmo, né, o dia-a-dia. Enfim, a chegada da maternidade, tudo isso. E aí eu relato, e eu falo, que eu tava quase chorando no vídeo, falando que era muito importante pra mim fazer as coisas, tipo, como dar comida, dar um banho, fazer essas coisas com ele, sabe? E eu senti uma melancolia muito forte, gente. Uma tristeza, um vazio enorme, 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 enorme. Quando eu tive o Henrique, um vazio muito grande, porque eu não tinha outro filho, né, pra falar que eu queria dar atenção. Mas era um vazio muito grande. Eu lembro que quando os meus pais foram embora, porque quando o Henrique nasceu, a minha mãe, ela ficou, né, um período em casa. E quando os meus pais foram embora, gente, tipo assim, eu falava, gente, não sei, eu tô me sentindo muito mal. Era um vazio muito grande, uma solidão, um medo ao mesmo tempo, porque era tudo novo pra mim, era mãe de primeira viagem, né? E aí quando o Guigui nasceu, foi essa questão da atenção pro Henrique, que eu queria muito. Tipo assim, era o Henrique, tudo pra mim era o Henrique, etc. Eu lembro que eu tava gravando o vlog, com o Guigui no colo, dando comida pro Henrique, porque eu precisava desse momento com ele, sabe? E nessa não fogem, pô, muito, gente. É assim, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô. Os dias que eu durmo melhor, realmente eu acordo melhor. Agora os dias que eu durmo pior, tipo um caco, eu acordo pior. Ontem, por exemplo, foi o primeiro dia de trabalho do Guilherme. Eu tenho uma clínica, então toda quarta-feira ele vai pra clínica. E aí eu fiquei com eles, a Pathy trabalha aqui em casa, ela me ajudou. Mas até só um certo horário, depois eu fiquei com eles. E aí, olhando o Guigui dormindo, olhando o Henrique dormindo, começou a me dar uma tristeza muito grande, porque eu falava, gente, eu não tô aproveitando os meus filhos, e eu queria estar aproveitando esse momento com eles. Eu queria estar junto, eu queria poder levar eles no parquinho, na piscina, como sempre foi. Poder sentar pra brincar com eles na areia, e assim, além de tudo eu tô com cesariana, a minha cesariana inflamou, tô tomando antibiótico, abriu um ponto, tô passando uma pomada, enfim. Tudo isso porque eu tento não me esforçar por conta da cesárea, pra poder cuidar de mim. E ao mesmo tempo, eu quero brincar, eu quero estar junto, eu quero me doar o máximo pra eles. E aí eu acho que acaba, né, acontecendo. E como a minha recuperação da cesárea é muito boa, gente, muito boa, eu não sinto dor alguma, eu não sinto nada, 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 como se eu não tivesse feito cesárea. Então pra mim, eu esqueço das coisas, às vezes eu levanto, puta, não podia levantar assim, sabe? Às vezes eu sento, ai, não podia fazer isso, às vezes eu abaixo, puta, esqueci, não posso abaixar, então isso prejudicou muito. E aí o meu sentimento é esse, sabe? Ontem eu tô, assim, gente, é um livro aberto aqui, uma carta aberta pra vocês, por isso que eu tô relembrando os momentos ontem, e aí isso me faz pensar hoje, sabe? E aí eu vi o Gui aqui dormindo, aí eu vi o Ike dormindo, e aí eu falei, e eu não aproveitei nada daquele dia. Por quê? Porque a moça que trabalha aqui em casa, eu programei o dia deles, né, eles estão de férias ainda por cima. E aí eu falei, vamos brincar na casa do amiguinho aqui do vizinho, que eles são amiguinhos e tal, o Henrique tava super animado, e aí ela levou eles, entendeu? E aí eu fiquei sozinha aqui com o Bernardo, e aí eu fiquei pensando, era pra eu tá lá, eu sua mãe, entendeu? A gente às vezes se cobra muito, sabe, gente? Pra poder fazer as coisas, a gente se cobra demais, assim. E eu sempre gostei muito de fazer as coisas, eu sempre gostei muito de tomar a frente, sabe? De dar banho, de dar comida, de cuidar, de brincar nos momentos que tem que brincar. Eu sempre gostei disso. Então isso me faz muita falta, você entende? É algo horrível, assim, que a gente sente. E pra mim, o que eu sinto hoje é melancolia, assim, vazio, tristeza. Principalmente se o Guilherme sai com as crianças. Porque eu não posso estar junto. Então, assim, ele tá programando ir fazer um bate-volta na praia, levar eles num parque aquático, e eu não posso ser egoísta, gente, e falar assim, não, vocês não vão. Vocês vão ficar aqui porque eu sinto saudades. Eu não posso fazer isso, entende? São os meus filhos, eles têm que se divertir, eles estão nas férias. Imagina esse cara o dia inteiro aqui dentro de casa, sendo que eles podem sair pra se divertir, pra ir pra praia, pra ir pro parque aquático, que o pai tá proporcionando isso. Então eu não posso. Só que eu já tô me trabalhando, porque o dia que acontecer, o dia que eles forem, eu preciso me distrair, pensar em outras coisas. As pessoas perguntam, chama alguém pra ir na sua casa, ficar com você. Pode ser, gente, só que aí o que acontece? Tá com um surto de pandemia de covid, as pessoas estão extremamente gripadas, tá com H1N1, bronquiolite. Então, assim, como que eu vou chamar as pessoas, como que eu vou chamar, entendeu? Se tá com esse surto, eu tenho que ficar fazendo teste toda hora pra poder vir. Então, assim, é muito complicado. É uma... Eu tive o B na pandemia, não tá lockdown, nem nada do tipo, porém, eu não sei como que vai ser daqui a pouco, entendeu? Porque tá um surto muito grande. Tão aumentando os casos de crianças agora com covid. Então, assim, é muito complicado, gente. Assim, é... Não é só, ai, chamar uma pessoa, ficar em casa, minha mãe, vamos supor, ai, vem ficar em casa comigo. Não é só isso. Eu tenho muito medo de passar alguma coisa pro Bernardo. Ele é muito pequeno, tem só 16 dias de vida, entendeu? E aí, traz... Eu tento não pensar nisso ao mesmo tempo. Eu tento não... A minha mente tenta fugir disso, mas ao mesmo tempo volta, sabe? O pensamento. O pensamento de melancolia, de eu poderia estar aproveitando com os meus cílios. E eu tenho medo de eles sentirem falta de mim. Sabe? Tipo... Ai, por que a mamãe não vê a mamãe? Eu sei que são poucos dias em mim, e eles não vão sentir com poucos dias. Mas eu morro de medo disso. Deles sentirem falta de mim, sabe? Nas coisas. E até porque quando o Guilherme vai passear com eles, depois ele volta, o Henrique fala, a mamãe me põe na cama, sabe? A mamãe faz massagem no meu pé, faz carinho. Então, eu vejo que eles talvez sinta falta. Entende? E eu não queria chorar nesse vídeo, gente, mas... Eu sei que vai passar. Eu não queria chorar e... Eu só queria contar pra vocês, só que eu me emociono muito. Então, assim, eu já sou chorona por natureza. E... Com isso, piora a situação, sabe? Então, assim, o Gui, meu marido, tá me ajudando o máximo, o máximo que ele pode, pra eu poder não me cansar muito, pra eu poder descansar. Por exemplo, agora ele pegou o Bernardo, foi sair dar uma volta com as crianças, aqui no condomínio mesmo que é aberto, pra eu poder fazer as minhas coisas também, tomar um banho, lavar o cabelo. Enfim, essas coisas que a gente... faz, né? E gravar o vídeo pra vocês, que eu tô gravando. Mas é muito complicado, assim, esse pensamento. Eu tento muito não ter esse pensamento, focar em outra coisa e falar, não, nada a ver. Mas é muito difícil, gente. E além de eu não poder sentar, pra poder brincar, não poder ir junto, porque eu não posso caminhar, porque eu não... Entendeu? Além de tudo isso, entendeu? Tem essa parte da cesárea, que também, se Deus quiser, eu vejo a hora de minha médica liberar já e falar, não, tá tudo certo, pode brincar com seus filhos, pode pegar eles no colo, porque na gravidez toda eu não peguei. Faz nove... Mais de nove meses que eu não pego meu filho no colo. Tipo, pegar, ficar com ele, enfim, sabe? São coisas, gente, que não é de agora, porque desde o final da gestação, tá sendo assim. Eu não tô saindo... Não tava saindo de casa, entendeu? Pra nada. Então tava só eles, saindo, se divertindo, e depois voltando e ficando comigo. Mas agora eu tenho o Bernardo pra cuidar, entendeu? Antes era só eu, tava tudo bem, eu descansava, dormia, entendi a situação, não tava com os hormônios a mil, agora não, agora já tive o Bernardo, então tem ele. Então... O que às vezes eu me sinto é muito sozinha, por mais que o Gui esteja lá sempre cuidando de mim, sendo um marido maravilhoso, acordando de madrugada várias vezes, ficando acordado de madrugada pra poder dormir, passeando com o Bernardo pra poder descansar, sabe? Tipo, não tenho palavras pra falar dele, só que infelizmente, às vezes vem esse pensamento, e ontem eu tava sozinha olhando pra eles, aí vem o pensamento, e aí a gente não tem o que fazer, entendeu? E aí às vezes nesse caso eu prefiro chorar pra poder tipo, uf, sai, sai daqui, do que ficar só pensando, tentando engolir o choro, entendeu? Porque pra mim chorar faz muito bem. E... Mas vai passar, gente, tenho certeza, eu não vejo a hora, tipo assim, de chegar e fazer um vídeo super animado, assim, pra vocês, é feliz, como eu sempre fui, e esse vídeo não é pra trazer tristeza nem nada, é pra contar esse relato de baby blues, que muitas mães não sabem o que é, e se você acabou de parir e tá nessa, saiba que é super normal, o que acontece aí acontece aqui também. Mas isso vai passar essa melancolia, tenho certeza que meus filhos me amam, eu faço o máximo que eu posso por eles, ainda continuo dando comida, fazendo a comidinha deles, dando atenção o máximo que eu posso nesse quesito, mas quando eles forem passear, eu não posso fazer nada, a gente tem que ficar aqui e tentar afastar esses pensamentos, entende? O Gui fala, amor, você tem que ser forte também pra pra poder tentar, tipo, tirar isso da sua cabeça, mas não sou eu, gente, isso que não sou eu, tem dias que eu acordo super bem, que eu não choro, teve esses dias que eu até achei que tivesse passado, porque eu fiquei uns três dias bem, aí de repente voltou de novo, sabe? Então não sei, eu não sei, é só tomar cuidado, né? Deus me livre pra essa história numa depressão, Deus que me livre, bate na madeira. Foi meu relato de pós-parto, baby blues aí, eu tenho certeza que isso logo vai passar, até porque nossa baixa autoestima fica horrível, é horrível, né? A gente tem uma baixa autoestima por conta do corpo, que ainda não voltou, tem milhões de coisas, aí a gente tem que se privar na alimentação, porque a gente tem que ter um bom leite, aí falam que não pode comer doce por conta da cólica, enfim, milhões de relatos, até porque, assim, eu tô realmente cortando o açúcar pra, pro meu corpo mesmo, né? Porque independentemente o bebê tem gases, assim, pelo menos na minha visão, então tá regulando a flora intestinal dele, então ele continua tendo gases, então assim, acho que é a junção de tudo, é a prevação de sono, é o corpo, é o cansaço, e aí veio essa melancolia, e eu conversei com várias amigas minhas que tinham também esse pensamento, então é muito comum isso acontecer, mas é óbvio que isso passa, depois eu vou ver os três brincando, os três juntos, e eu falo, nossa, graças a Deus que essa fase passou, só que eu não vejo a hora dessa fase passar, entende? Mas a gente vai caminhando dia após dia, né gente? Eu acho que é um passo de cada vez, a gente vai caminhando. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter trazido um pouco pra cá, pras mães também que tiveram bebê agora, e falar que o que tem aí tem aqui também, tá bom? vai ficar tudo bem. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, se inscrevam nesse canal pra ter bastante conteúdo de maternidade, e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, o que eu ia falar, compartilhe esse vídeo, gente, com as mamães, tá? Pra elas também entenderem e verem que elas não estão sozinhas. Um beijo! Tchau! Tchau!